Pode ser que em outro momento da nossa história a gente pense em outra coisa, mas no momento que a gente vive, a gente ainda precisa se mobilizar por escola pública gratuita de qualidade para todas as pessoas, merenda boa, uniforme, professores valorizados, crianças contentes de ir para a escola, hospitais que funcionam com remédio, com atendimento, com valorização de enfermeiras e enfermeiros, com toda a rede da assistência social funcionando, com transporte público funcionando, barato e de qualidade. Eu acho que sim, a gente precisa avançar nisso e que as pessoas tenham certeza que elas são cidadãs e que são cidadãs merecedoras de direitos. elas merecem ser bem tratadas. Quando a gente tem um esvaziamento desse pacto social que passa pela política pública, a gente percebe o crescimento de um discurso individualista e de competição. E o discurso individualista de competição e de competição levado ao seu último grau é a guerra. A competição é a guerra. A competição levada ao extremo é o mais forte vai vencer o mais fraco, o mais forte vai humilhar o mais fraco e ainda vai culpar o mais fraco pelo fato dele não ter vencido na vida. E esse discurso, ele é um discurso do todo contra todos. E a gente não quer uma sociedade do todo contra todos. A gente quer uma sociedade da partilha e da solidariedade, que nesse momento passa pelo reforço dos laços sociais nas periferias e em toda a sociedade e passa pela universalização da política pública, gratuita, de qualidade e para todas as pessoas.